A DFM tem que estar com draft e matar, rapaz. RNG e Star não adianta nada. Meu Deus, a DFM pegou Ione? Carinha de over de kill mesmo, hein? Mano, e o Tapão pegou Tristana. Os caras vão vir pro roleplay. Nossa, roleplay, roleplay. Aqui abriu, aqui abriu. Eles vão vir pro roleplay, velho. Vão vir pra sacanagem. Deixa eu botar aqui na tela. Casada? Casada. 3x1 não é possível matar alguém ali, Wave. Mano, mas tá com pouquíssima kill, velho. Mano, eu vou ter que falar uma coisa olhando esse draft aqui da DFM. Não, não entra neles, né? Não, não, não. Não é de entrar neles, mano. Os caras esconderam o draft jogando com a gente, pô. Parece, velho. Parece, parece, parece. Mano, os caras guardaram o jogo com a gente, mano, pra jogar contra a RNG. Ó o Wey, ó o Wey. O Wey vai morrer, mano. Mano, aqui é a DFMzinha. Se for, a gente tá pobre, tá ligado, né? Não, se a... Meu Deus. Mano... É DFM, é DFM. Mano, o chinês tá contra. O chinês tá contra. O chinês tá contra. Não, o chinês entrou no... No over, pô. Over 3 mapas. É, o Gold, o Gold tá aí, vem, hein, mano. O Gold tá... O Gold tá normal, na verdade. O Gold tá meio que empatado. 23 minutos aí, 1.500, 2.000, tipo... Cara, 2x na RNG, mano. Mas eu acho que esse jogo foi de F, velho. Meu Deus, errou o Slytherin. Meu, terceiro Drake, velho. Mano, o cara vai dar engage? Meu Deus. Eita, o Tei? Ó o Ming. Caralho, ó o Ming. O Ming ficou doido, o Ming ficou doido, ficou doido. Viu, tá maluco. Não, não, não. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mano, que que é isso, cara? Opa, o Wave trollando. Caralho, a Thalia deu bastante dano, hein, mano. Que espedrada, hein, velho. O Wave não flacha nunca nada? Ó o Ming. Matou. Caralho, o Wave trollando. Mas eu acho que ele tá sendo adulto, não gastando flash guardando pra fight, não? Talvez. Vamos ver como é que ele vai usar esse flash, né? Vamos ver como é que ele vai usar. Mano, e o Drake, mano? A gente não vai contestar a alma, não? Caralho, é a alma! É a alma! É a alma, pô! É a alma! Isso! Vamos jogar uns 50 e 50 na alma! Vai. Mano, o Wave foi adulto mesmo. Ele guardou o flash pra usar aí agora, ó. É, então. Segurando. Ó os caras no Itapom, no Itapom. Pegaram o drag, mano. Perdemos. Perdeu. Aí, um dia, perdeu o jogo. Ó o gato, o gato tá ligando, o gato tá ligando. Não existe isso aqui, velho. Já era. Perdeu a alma. A alma Hextech, maior porcentagem de vitória do campeonato. Fica off. Ó, não dá pra matar. O Ione tá tanque. Não dá pra matar. Caralho! O gato vai morrer. Ó o gato. Nossa, ele saiu muito suave. Ó o gato. Ó, perdeu aqui, não? Matou um. Ó, resetou a troca. Ó o Ione. Não matou o Ione. Morreu doido. Dá boca da Leona, cara. Dá boca da Leona. É baro, é baro, é baro. Aqui é baro, aqui é baro. É baro do DFM. Meu Deus, que salseiro, velho. Mano, a RNG não dá pra lutar isso aí, dá, velho? Tá muito low, mano. Eles vão querer fazer na loucura. Não dá, mano. Meu Deus! Mano, eles vão morrer todo mundo, velho. Mano, mas vai morrer todo mundo. Tá muito low. Não, mas tá muito low. A gente tem um bapho, só que a gente tá muito low, mano. Ai, o Gala morreu! Vai ser GG Mid, GG Mid. GG, GG, GG. Mid, mano. Limpa o Wave, show who? Ai! Acabou. Mano, deu, errei. Não, mas ele limpa, ele limpa esse Wave aí. Não limpa, não limpa, não limpa. GG. Ele limpa, ele limpa, ele limpa, ele limpa. Não dá, não dá. Mano, ele vai morrer e tá com uma pedrinha ali, Eza. Não dá pra acabar. Mano, só se o cara parar o recal. Meu Deus! Acabou. Acabou, acabou, acabou. Falimos, falimos, falimos. Acabou. E não bateu over de kill. 26 kills, eu precisava de 27. Mano, olha o Wave, olha o Wave. Não, aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Olha o Wave dando joinha. Olha os caras saindo lá, mano. Que vexame, hein, mano? Que vexame é esse daqui, cara? Eu vou ter que postar apenas uma verdade no Twitter agora, rapaz. Pô, que tristeza. A Laude amassar essa RNG, canalha aí. Postei no Twitter. A Laude iria amassar a RNG. Eu estava errado, tá? Eu estava errado, mano. Se fosse Laude contra a RNG, a Laude iria amassar. Bran se iria engolir Gala no bote, mano. O Bran se engoliu Gala no bote, velho. O Tim ia, mano, esfarelar esse Chowu criminoso no mid, cara. Não lembra, não lembra. Por que que te pô, Tim? E o TP do Tim no bote contra a RNG? Pô, você perdeu quanto esse jogo, uns 10 mil reais? Uns 6 mil. Gala pegou Tristana. É que eu gosto, hein? Cadê o Abumu aqui? Abumu contra a gente é fã Shiban. Contra que ninguém nem olha pra essa porra. Eita, viu, Ione? Aqui eu fiquei com medo. Caralho, meteu o Blind? Blindzão, filho. Mano, desrespect total no Chowu, hein? Sabe que o Chowu não lançou Renécton aqui no mid, não? Gente, quem tem o... Cadê o cara? Cadê o cara dos 3 reais? Cadê o cara dos 3 reais? Vem comigo aqui, meu guerreiro. Over 27 kills e meia. Pode apertar Over 27 kills e meia e bota 1,50. Bota 1,50 lá. Vamos dividir esses 3 reais em dois. Bota 1,50 lá. Vem comigo. Coreano, né? Deixa eu confirmar aqui. Cara, joga bem, hein, mano? Meu Deus, olha o Bates no bote. Mata o Samumu. O Brau, Brau. É, mata o Brau. Matou. E aí! Ô, mas é que agora a gente é DFM, hein, mano? Eu sou DFM agora aqui. Porque a DFM aqui, eu só tô em kill agora, tá ligado? Eu tô em kill, eu só tô em kill. Então, é, tem que torcer pra DFM pegar a kill, pô. Vou pegar a level 6, o Amumu. Meu Deus. Que isso, Gala? Que isso, Gala? Salvou o cara, porra. Ó, Mingui, ficou doido? Ele mata, ele mata, filho. Mano, tá chegando a Sijuani, velho. Ô, fudeu, fudeu. Mano, ele jogou muito mal. O Gala morreu bote, a cast negice, cara. Jesus amado. Ô, o Gala se matou, o Gala se matou. O Gala se matou no bote. Ô, não se assustem, tá? Se daqui a uma semana sair a notícia aí da Forbes que um chinês passou a riqueza do Elon Musk, tá? Não se assustem, mano. O que tá acontecendo aqui é uma coisa descomunal. Daqui a uma semana, notícia na Forbes. Chinês, após play-in do Mundial de League of Legends chinês, ultrapassa Elon Musk em patrimônio. Olha o Gala! Bota a punk, cara! Olha o dive que o Gala deu! Foi platina isso aí, mano. Ô, se for 3x0, o DFM aqui pra mim é bom, mano. É, pra mim também. Ó o Ming. O Ming morreu. Morreu. Nossa, ele deu o quê no Whey, pô? No time dele! Isso aqui é um protesto, viu? Os caras tão protestando, mano. Salário atrasado na RNG. Ai, mano. Os caras nem mostrou, nem botou esse ônibus pra jogo, hein, mano. Ih! Ó o Whey, o Whey! O Whey tá adiantado! Ai! Meu Deus. Morreu, mano. Mas dá pra comprar, dá pra comprar, dá pra comprar. Matou, 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 legal, legal. Mano, o TP atrás. Pula a Gala. Ué, Guarlan! Ô, o Kenny deu o TP no flanco sem ult. O Kenny tá sem ult. Olha o Kenny lá. O Kenny do TP no flanco sem ult. Eu tô falando pra você, esse Kenny daí, ele é muito estranho, brother. Muito. Ô! Tá tudo estranho, ô Juqueira. Tá tudo estranho, mano. E aí, será que esse cara vai matar o Will Tapu ou não? Vai, Charu, limpa esses caras, mano. Ó o Gala. Ó o Gala. Mano, foi cada um e um. Caralho. Cada um e um, velho. Bom, aqui acabou, aqui acabou. É, o sonho acabou. O Gala é com medo. Ai, tá estranho isso aqui, Baiano. Meu Deus, o Evo é o Deus. Mata o Charu que eu quero o Kill. Opa! Quem pegou o Verde Kill fala, eu, 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 eu. Calma, Baiano, calma, Baiano, calma. Que massa. Baiano, calma que não bateu ainda não. Não, cadê o Guerreiro dos Três Reais? O Guerreiro dos Três Reais. Tá comigo ele, hein? Eita, mano. Caralho, ele comprou a Brief. O Brief trollou muito, o Brief trollou muito. O cara tava atrás dele, pô, é. Mata e morre, herói nacional, se ele morrer e matar. Ai, só morreu. Mas tá bom. Caralho, a Troxa é pai, é forte, né? Caralho, salvaram. Ei, o cara não morreu. Meu Deus, os caras vão pro barão aqui, pô. Nossa. Vai não, vai não. Meu Deus, acabou o jogo. Ih, a Leblanc vai estourar o Itapom lá, ó. Vai estourar o Itapom vindo. E o Itapom jogou bem, velho. E o Itapom jogou bem, velho. Pô, NT demais. Mano, GG aí. Pô, e terminaram o Baron. Matou a Mumu. Ai, meu Deus. Pronto, vai ser GG, vai dar under ainda. Não acredito. Mas vamos ver, os caras tão legal, mano. Eu acho que o Eve mesmo que... Ih, caralho, a Trox vai dar win lá. Ixi, Maria. Foi pego na... Mano, o Galan tá rasgando o cara no meio, ó. Gastaram todas as ult e não fizeram nada. Que TP é esse? O cara deu TP top, mano. Foi mesmo. Nossa, o Eve tá comprando um V1. Mas tá subindo todo mundo, tá subindo todo mundo. Mas ele mata. Por favor, mata. Por favor, mata. Nossa, o outro jogou pra caralho. Nossa, não matou. Morreu os dois. Meu Deus. Double kill. Nossa, olha o Braun jogando. Nossa, o flechou. Meu Deus, o Braun flechou. E deu o quê? Aqui tiltou, rapaz. Isso aqui é 3x1, RNG de virada, tá? Esse TP te lembrou alguma coisa? É o TP do Tim, velho. É o TP do Tim. Não dê TP, Tim. Não dá TP na side, mano. Ô, Gala. Pega o Gala. Tem ult, hein? Pegaram o Gala. Ai, ele flashou, ele flashou, ele flashou. Nossa, o Eve. O Charu, o Charu morreu. Meu Deus, o que foi isso? O Will tapou, morreu. Pera, mas o Charu morreu. Mano, eu não entendi. Eu achei que o Charu ia morrer e ele matou. Não, eu não tô treinado também. Sai daí, cara. Sai vivo daí, Ione. Calma, calma, Braun. O que é isso, cara? O que é isso, né, Lu? Cedo, mano. Nem deu tempo, pô. Limpou a wave, pô. Nossa. Acabou, hein? Pô, mas aqui, mas o over de kill deu uma... Dá 21, né, mano? A gente... Ai, caralho. Tipo, agora tem que rezar a exenha pra RNG brincar, tá ligado? Divear o Braun e morrer no Dive. Mas não vai, né? Eles perderam o jogo, né? Não vai brincar, né? Acabou. Acabou. Foi, o Itapo controlou muito, hein, velho? Não vai matar ninguém. Mata o Gala! Mata o Gala! Ai, só mais um! Só mais um, cara! Não vai matar mais um, né? Vai dar 27 kills, mano. E não vai dar 27 e meio. Por favor, brinca no Nexus, mano. Brinca no Nexus, brinca na fonte, faz alguma coisa. Peraí, é 26 e meio ou 27 e meio? 27 e meio, meu Deus. O meu não foi. Eu precisava de 30. Meu Deus, mata alguém, mata alguém! Mata! Matou! E morreu! Morre, morre! Mata ele! Ignite! 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 Caralho, calma a chance, viado. Estudado! Você, o guerreiro dos três reais, vem comigo. O guerreiro dos três reais, vem comigo, porque aqui é milão pra você. Baiano, o cara tá quase infartando. Você ainda tem coragem de falar um negócio desse. Esse cara tá quase infartando. Estudado! Eu sou a geladeira Brastemp, velho. Me chamaram de lunático. Eu só tenho uma coisa a dizer. Estudado. Ritou até as torres. Mano, caralho, opa, a sorte tá começando a virar, hein? Eu já tinha guivado. A torre eu já tinha desistido. E bateu? Acho que foi o... Deixa eu ver aqui. Mano, a torre eu tinha desistido. Não, mas torre 12 eu ganho, pô. 12 ganha? É. Então foi, Ander, foi, Ander. Foi 12, foi 12, foi 12. Meu Deus. Foi, Ander, então, velho. Rapazes, já tem que ser um nível de análise ali descomunal, hein, mano? Pra imaginar até que o Charru ia dar aquele ignite no cara no final. Isso aqui é só pra quem entende, tá? Mano, um nível de análise. E o cara dos 3 reais aí, como é que tá agora? Já tá em quanto? Foi 6, né? Foi 2x, pô. Agora tá em 6 já. 6 reais, hein? Vem comigo. Vamos calculando a banca desse cara? Não, foi 4, né? Foi 4, né? Não, ele ganhou 4, mas aí ele tinha 2... Ele botou 2 e botou quanto esse cara? Botou 2. Não sei, né? Tem que aparecer aí, pô. Se ele botou 2 ou 3. Ele botou 2, pô. Aí voltou 4. Aí o cara tinha sobrado 1. Agora tá com 5. Beleza, beleza. Vai. 5 reais de banca. Calma. Agora vamos repartir essa unidade em 2,50. Beleza? Legal. Vamos repartir. 50,50. Tá. Duas entradas de 2,50 esse cara tem agora. Calma, calma. Agora não faz nada. Não clica, mano. Fecha a porra desse site agora. Você só vai clicar quando eu falar de novo. Você só vai clicar quando eu falar de novo. Não faz nada. Espera o draft. Mano, o Gala tem muito cara de sofrido, né, mano? Que isso, Gala? O Gala jogava de Lucianame, não? Jogava. Nossa, Instalock. Caralho, aqui acabou. Nossa, Lucianame. Trinda, velho. Trinda, merda. Eita, o Evi. Meteu o double joinha, você viu? Vi. Tá nem pra nada. O E, pô, nas costas? Ih, vai matar, hein, mano? É bom, é bom ter QC daqui. Só um delta-taque de red e mata. Mas não podia ser snowball, né? Ah, mas duas Q4-1000 a gente tá aceitando, né, Ezinho? É, não. Vamos reclamar, não. É. Viu. Ele viu, ele viu. Ih, morreu, 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 morreu. Vixi. Tem que tomar a cabeçada pra morrer. Será que morre? Flash, W. Já flashou, já flashou. Dá uma hita. Flash and attack, cara! Quê? É amigo, é amigão. Aê, caralho. Meu Deus, presente. Deixa aqui o Puyarangue. Ah, mas o Puyarangue também tá bom, pô. Ih, esse dive vai rolar. É Trinda. Ei, 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 quer dive. Dá pra matar e morrer, Bahiano. O Trinda starta. Não, ninguém morre, né? É Trinda, pô. O Wade tá chegando. Nossa, eles começaram muito mal a DFM, mano. Mano, chegou o Wade. Vai morrer os dois. Mata o cara antes. Só mata o cara antes. Nossa, a DFM jogou muito mal isso aí, velho. Nossa, os caras trollou muito. É que perdeu o jogo. Acabou, viu? Caralho. Sabe o que lembrou? Sabe o que lembrou? O nosso dive, velho. Que o Faker tava assistindo. Vai. Se vire... Nossa. Eita de trivena de novo. Mata, mata. Mata e morre. Mata, cara. Ai, velho. Fudeu, 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 fudeu. Nossa. Só se quem puder. Vai ter salseiro. Nossa. Pelo menos não tem barro, né? Olha o tabão. Ai, tá bom. O que você fez? Pô, mas foi muito bom os caras não matar a Yumi, né, mano? Ou não matar a Nami, velho. Jogava pra matar ela, né, velho? E morria depois, cara. Olha lá, os caras pegando os dregos tudo free. Ó, de novo de trivela. Nossa, quase pegou a Yumi passando, hein, mano? Ia azedar aquilo ali. Caralho, dá dano nesse cara, filho? Tá porra. Nossa, sai a ult da Nami, velho, velho. Ele vai te matar com a deficiência aí. Meu Deus, acabou. Mata o EI, mata o EI alguém? Não mata, né? Acabou. Deu dano, e o Tapon? O Tapon não dá dano, mano. Caralho, um pra zero só, mano. Nossa, os caras vão dar TP no Ipubaro. Calma, calma, que a Rorong joga. Mano, o Tapon tem que dar ace aí, pô. Cura esse joão, cara. Acabou, mano. Ou os caras tão dando a volta, mano. Meu Deus. Morre o Tapon. Os caras, é bom demais, GG mid. Não, mas eles tem que matar um pouco, pelo menos. Falei errado, morre o EI. Porra, vai ser GG mid, cara. Não! Não, é baro, 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 baro. Mas vai ser under ainda, mesmo assim. Porra, olha a HP dos caras. Era a chance perfeita de matar, hein, mano. Aqui é menos 2,50, rapaz. Aqui não tem jeito, não. É, over o quê, baiano? 25. Que isso ali, tem p de lunático. Ele mata uns dois ali. Vai, mata dois. Meu Deus. O cara Guivou lá. Mano, joga pra matar, cara! Tu vai perder o jogo! Que? Cadê A, cadê A, cadê A. Guivou, 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 Guivou. Lunático. Pô, a LeBlanc tá dando no cara, hein, mano. É, o cara no TMR, né. É só ela mesmo que dá. Ela e a Yumi, e aí? Não mataram. Ele vai ter TP. Os caras jogam muito no limite, né, velho? Que que o Tapon tá fazendo? Acabou, acabou, acabou. Acabou. E deu o under ainda. Canalhas, velho. Mil vezes canalhas. Mil vezes canalhas. Ué? 21. Penta! Os caras correndo da própria base, mano. Caralho, velho. Que bexame, velho. Os caras só fizeram bater a do chinês mesmo, rapaz. E depois acabou. Ficar embaixo da torre, só vendo e com medo, olha lá. É, doideira, né, mano? Ah, o chinês bateu a odd dele de over 3 mapas. Mano, mas é que os caras jogaram muito safe. Você não achou, não, mano? Achei muito esquisito, velho. Porque, tipo, parece que a GNG também não queria matar muito, saca? Eles matavam um e tava, tipo, ah, tá satisfeito. É porque eles não tão falando de loucura de querer daivar os caras à tua. Tipo, se os caras não tão vindo, eles não tão comprando, tá ligado? É, então. Se os caras não tão vindo, eles não compram também. Essa não é a GNG que a gente tá acostumado a ver, né? MVP Gala? É, não é só ele jogou aqui, na verdade, né? Eu vi ele também, deu uma batom game play, mas... Esse Atrox aí tava jogando vôlei? Ah, mas MVP não, né, velho? É, pô, é. Eles jogaram muito bem. Nossa, Leona, meu Deus. Eu vou ter que entrar no over de novo. Mano, e aí, gente? Leona. Espera o sup do RNG aqui, velho. Vixe, TK. Aí é paia. Mas tudo que define é DFM, não. Se a DFM quiser lutar e criar play, vai ser over, velho. Então, mas o Yarrarong, ele joga mais pra dar aquele pouquizinho, tá ligado? E, ó, o Eve vai tomar massa no top aqui. Não vai conseguir pressionar, Fiora. Pensa bem, Baiano. É os últimos 2,50 do Guerreiro. Caralho, mano. Vocês botam muita pressão em mim, velho. Meu Deus, o último 2,50. Eu acho que eu vou nesse under 26, mano. Eu tô pensando a mesma coisa. Eu gostei. Eu peguei. Under 26, Leandro. Under 26, under 26. Leandro, 2,50. É a última, Guerreiro. Under 26. Vai embora, vai embora. Nossa, o Chuchou jogou bem. Ah, e eles viram, eles viram, eles viram, eles viram. Vai embora, vai embora, vai embora. Só a Giver, só a Giver. Meu Deus, o Eve morreu. Não, mas esse aí é o único que pode morrer. É exatamente esse. Porque aí a Fiora só explita depois, entendeu? Aham. O Ming tá trolando, tá não? Nossa, é TP. Nossa, e o Tapão? Nossa, o Tapão ficou maluco. Nossa, pulei. Pulei. Tá bom, tá bom. Mano, se for todas as kills pra mão da RNG, é bom, tá ligado? Meu Deus, Leona. Meu Deus, vai morrer muita gente aí, pô. Vai morrer muita gente. Ó, o Gala. Meu Deus, o Gala flechou pra frente, ele vai matar e morrer. Meu Deus, aqui é salseiro. Perdemos, acabou. Tomando o Red Bull do Bayern na lista, mano. Vou falar pra ele, mano. Senão vai acabar essa bondovia. E o Tapão? Caralho, beitado. Caralho, foi muito beitado. Isso aqui é o Under. Isso aqui é o Under. Foi muito beitado e o Tapão. Toma. Nossa, você já pularam na cabeça. Corre, corre, tio. Vai morrer, né? Isso aqui foi o Under, tá, Baiano? Caralho, presente, hein? Caralho. Não, eu não sei, mano. Os caras tão jogando pra loucura, tá ligado? E ó o Chão Ru? Meu Deus, o Chão Ru vai morrer. Ele não sabe. R. Caralho. RCC lock, hein, mano? Nossa, o Azir só flashou, que foda-se. Antes de morrer todo mundo aqui. Ah, mas não tem Barão ainda, pô. Não, para de ter kill, cara. Ih, ele vai correr muito, viu? Mas o cara tem Ghost, tá bom. Ah, ele tá... Já vai pro Barão, já vai pro Barão, já vai pro Barão, filho. Já corre pro Ghost, já vai. Ezinho do Minion. Pula. Na catapa. Pula, cara. Meu Deus, engage mid. É o engage do GG? Só vai pro Barão, só vai pro Barão, só vai pro Barão, mano. Não trola, não trola, cara. Barão, Barão. Eles querem drag. Eles querem drag, eles querem drag. Meu Deus, cara. Mas aí tu trollou também, pô. O cara foi pra Argentina na hora do Baiburger. É, foda, velho. Aqui é Barão, a alma aí, mano. O Under vive, hein. Sem meme. Fala aí, Brucinho. Tu que conheci os jogadores. Uns dois, três meses, pô. É. FNB, pô. FNB queria todos MVP só pra ganhar Baiburger. Pior cara mesmo. Pô, o cara tá trolando em fim. Que isso! Tão trolando, Ezinho. Virou salseiro, virou salseiro. O de Bacon era o melhor também. Falando a True, tipo, tinha o Baiburger que eu montei, tá ligado? Mas no final, tipo, o de Bacon era muito imoral, velho. E ó, Xauhu. Ó, aqui é GG. Acabou, hein. Acaba. Acabou, hein. Matou o Tapão e o Tapão morre. Cleanseou o Head, mano. É Under, hein. É Under, hein. Calma, calma. E o Tapão tá vivo. Tá GG, Galo. Não, mano. Ó, e o Tapão tá morto. Mano, os caras tão dando chase. Não, 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 não. Ai. Opa. Mano, o chinês vai tá no over. Mano, se o chinês tiver no over, eles vão no Nexus trollar, mano. Para, 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 mano. Para. Não, não. GG, 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 GG. Vamos, Leandro. Vamos, porra. Mais 2,50. Me respeita. Vem comigo, Leandro. A promessa tá feita, hein. Dobrou a banca dele, Baiano. A promessa tá feita. Esses 2,50 vai virar 1K. Isso aqui, deixa eu começar o Mundial de Verdade, onde a análise reina. Isso aqui é um bando de safado. Vai embora daí, porra. Bando de safado, porra. Ah, tadinho dos caras aí. Jogou bem até, DFM. DFM honrados, hein, mano. Japoneses saíram aqui de cabeça erguida, mano. Sério mesmo. Apesar desse último game aí que foi paia. E os caras assim, mano, tipo, não tem que ficar puto não, velho. É como eu falei, eu levo muito em consideração a faixa salarial dos caras, tá ligado? Se você pega pra um time que os caras ganham 30 vezes o que você ganha, não tem pra que ficar puto, mano. Não tem pra que ficar puto, velho. Olha lá, os caras jogaram de cabeça erguida, 3x1. Aí, tiraram o jogo. Faz um joinha pro Wave, velho. Aqui mereceu. Ele merece, ele merece. Aqui mereceu. Errou joinha do Wave. Aqui mereceu. Esse cara é brabo. Esse cara é brabo. Eu tenho muito medo da EG só ficar... Nossa senhora, vai! Caralho. Ai, tão quente. NA, mano. Nojento. Que região paia, velho. Que região paia, mano. Sério mesmo, velho. Criminosos, tá ligado? Criminosos, mano. Não pegou dragão, não pegou nem a galinha do cara. Nossa, ficou bom pra EG esse aqui, mano. Tá muito bom pra EG, pô. Nossa, deram o overzinho aqui. Nossa, esse cara morreu, acabou demais. Acabou, acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. Caralho, acabou o jogo. O jogo que era o nome da EG. A Leona morre também. Pelo lado bom, pelo lado bom, eu preferi que seja o over de kill, tá? E a EG perca, eu acho melhor. E tipo, se a EG tiver... E a Med perca. Se a EG tiver ganhando, eu acho que dá o over de kill ainda. Ó, terceira vez que a Med vai pro mesmo lugar e tem essa mesma pink. Vamos ver. Opa, mataram. Será que mata? Mata, pô, muito fácil. O cara não tem armor, velho. Oh, nice. Olha isso, mano. Eles matam muito fácil. A Vai, tipo, casseta ele na porrada. Opa. Ah, eu não tô no over de torre, cara. Eu só tô de tempo. Ih, ó, pick up. Será que mata? Eu acho que não. Pick up num tanquente malcai? Nossa, mas aí o cara comeu... Legal, legal. Não, o cara comeu o outro. Legal, o cara comeu o malcai e deixou o Varus morrer. Ihuuu. Ai, o Eliola vai morrer ali no pitch, mano. Vai, mata e morre, cara. Ai. Nossa, o cara pegou a ult do tanquente, mano. Coisa feia, velho. Como assim? O Silas pegou a ult do tanquente? Sim. Ai. Pô, você vai dar merda, não? Tá pai, né? Os caras virou... Olha aí. Viraram no Nisqy, mano. Ele tá morto, ele tá morto. Nossa. Nossa, trollou muito o filho. Coisa feia. Ele olha também, vai vazar. Perdeu o flash. Já Guivaro. Nossa, Guivaro. Só morre um por vez, tá ligado? Guivaro. Mano. Vamos, galera. Tô muito mal, tô muito mal, mano. Olha o Jojo Piolho. Nossa. Cadê o Armut? Tem coroa, tem coroa, pô. Ué, mano, o Armut chegou. Mata o Jojo Piolho. Olha o Jojo Piolho e morre. Ele morre. Vou a ult, vou a ult, vou a ult. Pega ult de alguém, ô Nisqy. Do Maokai, caralho, jogou bem. Nossa, esse aqui. Nisqy jogou bem? Nisqy jogou bem, velho. Mata o Draven também. Ah, e o Draven resultou. Legal. O Draven pegou muito ult. Muita kill, muita kill. Mas é muita kill. Ficou bom esse aqui no final das contas. Só tem 14, né? Em 30 mil. Ê! Ó, Leona, Leona. Ai, mano. Dá pra pegar ali o Jojo Piolho. Tp, 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 tp. Tp atrás do Silas, hein, mano. Pô, pode acabar aqui agora o jogo, hein? Nossa, errou muito a ult da Leona. Mas é engage. Ult do Rumble no pé do Jojo Piolho. Ai, mas o TK comeu. Aqui não deu. Não deu pra nós. Aqui azedou. Perdeu, acabou, hein? Pô, o TK embaçado, hein, mano? O que eu falei que o TK ia ganhar o jogo? Sabe que o cara é um varão? Vão. Vão, o Jojo Piolho tem um tp. Bora, galera. Dois tp. Agora eu tenho que lutar, hein? Nossa, mas e o... Mexei. Mano, e o Nisq? O Nisq vai morrer. Ai, meu Deus. Onde ele tá? O que esse cara tá arrumando? Nossa, agora a ult do Rumble foi boa. Caralho, rasgou. Ih, caralho, o cara tá quase morto. Não, mas o Nisq tá morto. O Nisq tá morto ali. Nossa, acabou. Os caras tentando fazer Baron. Na loucura. Acabou, acabou, acabou. Será que dá? Não dá, né? Não dá, não dá. Os caras vão chegar pra cobrar, pô. Meu Deus, dá. Esse Draven é bom, cara. Nossa, acabou esse GG. Acabou, acabou, acabou. Que merda, mano. Ah, GG mid? GG mid. Ô, onde vocês estão assistindo? GG mid, caralho. É bot, eles vão ter pra bot. Eles vão ter pra bot. Alô, onde vocês estão assistindo? No Riot Games. Vocês não acham que a EG tá bem melhor que a Mad? Não, eu não acho não. Ixi, brucinho. Mano, eu acho que o Jojo Pion, o Jojo Pion tá melhor, viado. Não, ele tá melhor, ué. Mas os caras só farma, tá ligado? Se a Mad botar ritmo de jogo mesmo, os caras ficam perdidinhos. O problema é que eles ficaram AFK, né? Tipo, eles compraram o jogo da EG, tá ligado? Não ganhou, né? Vai, hora nenhuma. Só apertar R, velho. Ela não fez nada. Ele olha, ele só ficou olhando. Ele olha. Ele olha. Não dá engage, não mata e não joga. Ele até rimou. E os caras descobriram o ponto fraco da Mad, hein, mano? Banir NAR. Então, isso que eu tava falando, Baiano. O AEG baniu o NAR do Mamute. Só que por que a Mad não baniu o Atrox do Impact? O cara só é mono Atrox, mano. Pois é, porque os caras são orgulhosos, né? Tinha dar esse jogo open. Não, o NAR banido. Não, baniu, pô. O NAR banido. O cara falou aqui, o cara deu a opinião dele, do SQF aqui, ó. Só farma da onde, cara? Você tá com essa opinião errada do NAR e não muda ela por nada. Mas é tru, pô. O que você tem a dizer? Vários PK só simplesmente farmando. O jogo tava 3x1 aos 30 minutos. 3x1 no jogo. E a doitada. Todo mundo fica muito tranquilo, mano. Olha a Yumi do NAR. Mano, o NAR vai ganhar a série. PK e Yumi todos os jogos. Olha a Christian lá. Caralho, esse jogo de Yumi, mano. O cara pegou o SQF em cima de Draven. Caralho, muito perigoso, mano. Vai tomar a lista. Ei, agora aqui. Agora aqui pode ser stop da MED. Difícil, hein, Baiano? Ele deve estar tenaste ali, velho. Ô, bote, ô, bote. Passaram da Wave level 1 já, pô. Mata, mata o Impact. Ele vai flechar, mata ele. Flechei! Aí ele olha. Matou, matou, matou. Caralho, o Presidente. Vamos! A Wave tá muito ruim pra ele também, velho. Seja onde tá atrás dele. É, mas ele não sabe. Toma. Eita! Morreu, ele morreu. Morreu, ele morreu. Ele tem flash? Morreu. Morreu. Toma, então. Toma essa pebrada de gelo. Toma. Presente. Duas kills tá bom. Eu falei que se esse moleque ficar roubado a Yumi e ele ganha o jogo. Meu Deus, olha o Dive. Agora aqui morre alguém. Morreu, hein? Tá aumentando o cover, né? Nossa, a ult do GP zaralhou. Nossa, olha o Eli, olha, mano. Nossa, mas a ult do GP zaralhou, mano. Caralho. Olha, ele chutou, 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 chutou. Caralho, ele chutou, jogou o mouse ali. Que porra foi aquela, mano? Você viu? Mano, começamos o drag assim do nada. Loucura, total, hein? Mano, isso aqui é loucura, mano. E a Yumi tá a 6 e o Alistar tá a 5. Pô, fudeu, 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 fudeu. A Yumi tá a 6 e o Alistar tá a 5. Ult da Yumi, ult do GP. Mata o Jojo Piolho. Perdemos, perdemos. Acabou. Tem que matar o Jojo Piolho, calma. Mano, olha o Nisq, que lindo. Acabou. Acabou, acabou, acabou. 0 barra 3 o Nisq, ele olha, batendo a cabeça na parede. Aqui foi EG 3, 0, Baiano. Aqui acabou. 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 E digo mais, eu estaria careca na hora dessa. Já aprovou essa lista? Eu estaria careca no momento desse daqui agora, velho. Pô, se pegar kill pro Draven aqui, tem game, tá? Nossa. Olha o outro damage, filhão. Mano, caralho. Ih, que o porra. O Draven não pegou kill. Chegou o Impact. Foi difícil matar esses caras, hein, velho? Esse flash do Impact. Nossa, vai morrer os quatro. Não tem como fugir de Yumi, pô. Tem que virar na Civir, ó. Caralho, matou a Civir. Aí tem jogo. Mano, o Impact limpa esse aí, pô. Limpa, limpa, limpa. Uma kill pro... Opa, cara. Esse cara fighta bem de Draven. Ele fighta mais. Ele jogou até bem, mano. Mas aqui é Yumi e Diff, hein, mano. E aqui é mesmo. Olha, é muito Yumi e Diff, velho. Não tem o que fazer contra Yumi, velho. É Chase, Infinity e GG. Acabou. Pior que mesmo se os caras buildar full armor, a Yumi faz full AP, velho. E rasga todo mundo, exatamente. No DLCS? Não, esse cara entrou perto do playoff já, não foi não? Não lembro. Muito bem. Foi nos playoffs? Olha o game da Joke Olho. Eu também não vi muito NA. Opa. Nossa, os caras estão apanhando muito. Olha a CV com a Yumi, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? O Impact é bom. Morre não, viado. Ele exonhou todo mundo. Mano, Yumi é muito bombado. Mano, Yumi não existe esse boneco, velho. Ele entrou no último jogo do playoff, guys. Falaram. Deixaram o tanto só em casa, ouvindo o baiano e contando pra eles. Meu Deus, o tanto nesse mundial. Ele trabalhou como tradutor, rapaz. Olharam aqui a live, ver o que a gente tava falando e levar lá pros caras. Mano, os caras vão guivar? Como é que é? Não consegue lutar, né, mano? Mas tem que tentar, né? Eita, vão no Jojo Pio. Mano, ele não dá, ele não morre não, velho. Nossa, muito dano, viado. E aí, Yumi, curando. Ô, os caras não fazem um corta cura contra ele, pô. Eita, porra. Acabou. Ó, tentando matar os caras. Acabou, acabou. Acabou, que estompe desgraçado. Pelo menos vai bater o over de kill, hein? Mas o over de tempo não vai bater, não. Ai, podia ter matado essa Sejuani, velho. Será que bate, mano? Mais de 25, tem 21. Mais 5, 26. É exatamente o que a gente precisa. Caralho, que vamos dois em Ribe? E vamos. Ele olha, né? Ele olha os caras levarem o Ribe. Ele olha. Eu acho que essa média aí... Tá ligado quando aquele time, eles já querem... Ninguém mais quer jogar um com o outro, mas tipo... Tá com o cara. Pior que tá com o cara. Tá só completando o contrato até o final do ano. Tipo, os donos já falaram que vai sair todo mundo, né? Tá com muita cara, velho. Nossa. Olha o dive dos caras. E a Yumi morreu, a Yumi morreu, porra. A Yumi morreu. Beleza. Tem que ter 20... Mano, tem que ter 27 kills, velho. Eu preciso de 26. Eu preciso de 27. Não é possível que os caras vão guivar o Nexus, né? Sem a Yumi, mano. É só o Draven passar lá. Mano, o Draven mata todo mundo. A Yumi morreu. Bora, guys. Aí, lá. Toma, toma, toma. 26. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos ver a cara dos tiltados lá? Mano, o Impact é sem risadinha nenhuma, velho. O cara já comprou um prédio, porra. Olha. Olha, mano. Caralho. O que eu vou ter que fazer aqui é simplesmente esperar o draft e tentar entrar na IG no terceiro jogo, né, velho? Vamos ver o draft, né? Ainda confio minimamente nessa média, mas assim, banir TK Yumi existe jogo. Se não banir TK Yumi, é fiel. Mano, tem que parar de pegar esse kill lane no bot, mano. Tá adiantando nada, né? Alistar, vou pegar Alistar. Você tem um prazo de jogo de 7 minutos. Quando você pegar Alistar contra a Yumi, você tem que matar ela 3 vezes em 7 minutos. Se você não matar ela 3 vezes em 7 minutos, FF. Sabe o que que é? Nem é, tipo assim, um time bom pra jogar no boxside, porque esse cara é criminoso. Se fosse, tipo, o upset, beleza. Tá ligado? Você entende. Tipo, o upset ele carrega, pô. O cara é bom. Mas vai jogar pra esse cara criminoso? Não faz sentido nenhum, mano. Só pega qualquer merda aí pro cara e deixa ele farmando. Ô, aqui eu peguei Mesh, tá? É, gostei, gostei, rapaz. Pela primeira vez a Mesh ganha o draft na série, tá? Não sei se eles estão chutados a nível de perder esse jogo. Falando em nível de draft, esse é o primeiro draft que a Mesh ganha na série inteira. Bom, eu gosto de LeBlanc Lee sim, não? Ah, beleza. Não é Ligame, né? Mas e aí? Nossa, tem boi ainda, filha. Nossa, coi chutado. Eita, pô... Ih, caralho, mataram o Armut. Ah, velho, aí foi foda. Não, mas tá de roxa. Nossa, morreu. Como é que foi que esse cara fez aqui? Red, galinha, grump, top. Ixi, dive. Nossa, dive. Se tomar aí, acabou. No... Ué. Morreu. E... Caralho. Ah, nóis. Ô, o Mamu chutou aqui, tá? Porque o Eliore não tá fazendo nada. O Eliore não tá fazendo nada. E ele tá sem TP, ai! E se você já seja o Animid, velho? Meu amigo. Pô, tinha a reação pra flechar isso aí, pô. Dá pra matar, hein? Dá pra matar esse Braum aí, vai, velho. Se jogar direitinho, mata, pô. Não, velho, vai ter que caçar muito. Não, mas ele tem... Tá destacando, está destacando. A Barroa é boa, não, o... Jogou muito mal o... A Calista jogou muito mal. Ok. Ainda vai matar, será? Mata, mata, mata. Não vai matar. Não mata. Que, 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 mata. Mano, o cara jogou muito mal. O cara jogou muito mal. Ah, entendi. Muito mal, muito horrível. Esse cara é criminoso. Mano, o cara jogou muito mal. Isso era o Double Kill mais fácil da história. E o cara começou a cair pra longe de Calista, como se ele estivesse fugindo da Play, tá ligado? Me dizem que planeta... Olha a Play. Calista 6. Renata 5 de Guardia e Ignite. Os caras estão comprando a Play nos caras. Ó, comprou a Play, ó. Comprou a Play, levantou o Brau, tá estacando o Lança no Brau. Mano, não tem como perder isso aqui. A Renata nem usou W, nem usou Ignite, o cara nem usou Clins, nem como perder. É só dar a win aqui, né? É só dar a win. Olha a Calista com as Lanças estacadas. O cara caetou pra cima, como se ele estivesse perdendo a Play. Ele caetou como se ele fosse fugir da Play, ó. Se ele caia pra esse cara só engolir, tá ligado? Pula pra cá, ó. Pula pra cá, ó. Pula pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Era pro cara tá engolindo aqui os caras. O cara simplesmente caetou pra longe. O cara caetou pra longe, como se ele estivesse perdendo a Play. Abraça, abraça. É o Dudão de Calista? Aí depois teve que flechar pra frente e ainda perdeu a Kill, ó. Muito ruim, pô. Olha. Muito feio, mano. Se o cara simplesmente pula pra frente, é Double Kill, tá ligado? Ó. Andou pra frente, Double Kill, Double Kill. Pulou pra frente, Double Kill. Pulou pra frente aqui, Double Kill. Olha isso, cara. Caetha pra frente, Double Kill. Caetha pra frente, Double Kill. Tá tendo briga, tá tendo briga, tá tendo luta, tá tendo luta. Nossa, a Mad tá muito tiltada jogando, cara. O out da Renata pegou todo mundo, hein? Foi bom, hein, mano? Nossa! Nossa! Ele estourou geral, filho. Acabou o jogo, mano. Acabou. Calista tá meio minhada, hein, mano. Pô, mas tá muito bom pra Mad ainda esse aí. Tem que jogar certinho, cara. Ó. Não morre, mano. Muito tanque. Caralho, não morre ninguém. Mano, como que... Caralho, morre o Kaiser. Mano, que cara horroroso. O, 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 a Kalista tem ulti. O, a Kalista tem ulti, pô. Não, a Kalista tem ulti, o cara tem tudo, mas o Kaiser tem flash, tem tudo, pô. Isso é protesto, isso é protesto. Isso ali não, foi a arminha, pô. A arminha arregaçou, velho. Acabou. Acabou, hein? Dá pra dar GG midi, hein? Mano, que... Ô, isso aqui é... Mano... Chinês? Ô, mano, que chinês. Isso aqui é má vontade mesmo. Acabou, velho. Mano, foi muito má vontade da Mad isso aqui, velho. Essa série, velho. O cara morreu pra arma... Ele andou pra dentro da arma do Marfeles e morreu na arma. Foi mesmo. Ó, vamos ver. Ó o replay, ó o replay. Olha a arminha, arminha, arminha. Eu queria escutar a comunicação do time tiltado. Olha o Kaiser jogando, olha o Kaiser jogando. Olha o Kaiser jogando. Nossa. Que isso, né? Não assisti nenhum, pô. Agora estamos dando uma focadinha no TFT, né? Depois a gente pensa no Dragon Ball. Mano, olha a Mad só aceitando, caindo tudo, velho. O Jô Jô Piolho morreu, hein? Caralho, eu te dou uma félice, filho. Mano, os caras não estão nem lutando, baiano. Olha isso aí, a Mad jogando, velho. Vai ser GG no Inib só, pô. Ó. Os caras nem estão comemorando ali, velho. Os caras estão tipo... Gente, eu apostei 3-0 de RNG. Eu apostei, na verdade, menos 2,5 handicap de mapa, que é a mesma coisa. Mano. Olha, velho. Esquisito, hein, mano? Esquisito, velho. Acabou, filho. 3-0. Que má vontade, velho. Aqui eu fali, tá? Olha, cara. Olha a cara do cara. Vamos ver esses canalhos. Olha o Armut. Olha ele, olha. Jogou nada, pô. Só quer saber de salário em dia, porrada em falta. Os caras só querem o salário na conta e mais nada, pô. Mais nada, olha. Salário em dia, porrada em falta, você é nova? Quem faliu aí, fala eu no chat? Eu fali metade, a outra metade, depende da RNG. Aqui eu fui. Bateu o seu, o Ander não bateu? Olha, dando tchauzinho, Baiano. Ih, mano. Você viu? Caralho, o Impact foi puxar ele, hein, mano? Isso aí é... Perdeu o ban, hein? Caralho. Perdeu o ban, perdeu o ban. Isso aí perdeu o ban na fase do Mundial. Perde nada, perde nada. Olha ele, olha. Completamente tiltado ele, olha, hein? Que isso! Meu amigo! Olha, mano, os caras estão perdidos, o coach dando risada e todo mundo perdido. Não, esse time já acabou, pô. É desbande. Fica ninguém pro ano que vence? Nem fudendo. Não, fica um ou outro ali, né, como base, assim, do time. MVP da série e um MVP aí, rapaz, um dos... Acho que top 3 do Mundial até o momento, hein? Jojo Piolho, tá? Jojo Piolho, hein, mano? Um dos melhores aí do Mundial até agora. O cara é embaçado, mano. E aí E aí E aí E aí E aí